Aquele branco ali, bem antigo, ele é bonito. Fórum por dentro, eu trabalhei três anos. Aí depois eu voltei para o Juliano Moreira. Fórum é para advogados, juízes e desembargadores, não é para mim. Aqui é o bairro de Nazaré. E ali está o fórum. É isso. Fórum. Pode ir que está vermelho. Tá. Ficou, né? Essa praça, a bairro de Barbosa. Aqui dentro fica o ministério, aqui é a área jurídica. Ministério Público, Polícia Federal, tudo fica aí do lado. Tudo esteu, outra igreja. Tudo esteu. Aqui tem igreja. Um outro, aqui é o Ministério Público. Ministério Público do Estado do Bahia. Aqui outro, aí também nas igrejinhas, você já viu vários. O Sagrado Coração. Igreja de Nazaré e o Colégio dos Salesianos, um colégio interno também, cada um. Também é em Portugal. Ah, não per gabirro de Nazaré. Aí não é? Aí não é? Aí não é muito mais? 集au. O que é a biblioteca? e aqui na Santa Casa de Misericórdia, que é da Baiana, lá na Europa tem muita Santa Casa de Misericórdia. Temos, em Portugal. Salamanca mesmo, fiquei na Santa Casa, que é ligada à Católica. Aqui tem UTI, tem tudo, ligada à Faculdade de Medicina Católica. Nós temos a Faculdade de Católica, mas ainda não tem esta disciplina, ainda não tem esta área da Medicina. É, mas Estado. Ah, porque eu estive lá na Universidade de Medicina. Está a Porto, Coimbra, Lisboa, Covilhã. Aqui tudo, é? Mas é tudo do Estado. Aqui tudo é da Baiana, isso aqui. Colegio Grande, opção para os agonististas. Faculdade de Medicina particular, não. Essa é particular. Escola Baiana de Medicina, Saúde e Cultura. Minha irmã se formou por essa. Sairo, que é o barbalho. Vamos chegar nos bairros mais antigos. Lá embaixo, abaixo das sapateiras. Cantando em pros e versos. Baixo de Santo António, onde chegaram os portugueses. Chegaram os portugueses. Vamos lá. Do mar da Cidade Baixa. Estamos em cima. Logo acima da Saúde Baixa. Buelas, né? Tortuosas. E não há nenhuma rua direita que é torta. Em Portugal, há muita rua que tem o nome de direita e só os mais tortos. Vamos embora. Vamos embora. Pronto. Aqui é uma casa noturna bem interessante. É no sótão. Embaixo. Não é? Esses tipos de pousadinhas assim. Não houve uma telanvela que era no beija-flor, né? É. É. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Já vô, amigo. Pronto. Ele já saiu de trás. Já não está mais deixando o sangue da gente. Ai, que bonitinho, né? Todo estilo de cada é esse. Estreita. É. Portanto, visão muito pequena, né? É. Com certeza. Tem alguma coisa. Deixa eu sair daqui pra esse cara passar. Ele vai ficar me chamando aqui pra aí. Cruz do Quebral. Do Quebral. Você vê que tem os azulejos também. emergente de flows abundantes aos miligens. Veva a ver. É tudo sobre Cristo. Aqui não há nada para ninguém, é só Cristo. Os Cristo são muito bonitos, viu? Se você olhar a fisionomia, é muito bonito. E o órgão também é muito bonito. O Senhor, me perdoe, mas essa imagem daqui... Essa imagem daqui... Está meio gay, não está não? Esse Cristo? Está meio sofrido. Meio sofrido. Além, está mais apaziguado. Ali está mais resignado. Aqui está mais resignado. Aqui está mais resignado. Aqui está mais... O curioso é que... Parou que levava mãos. Já não deve de estar nada. Era de antigamente é que tinha. Atenção. Aqui está mais resignado. Aqui está mais resignado. Aqui está mais resignado. Sangre. Sangre. Sangre e São Rubins. Essa pedra vermelha. Aqui, olha. Descendo aqui. Em quePS. Isso. E scarem. depressedão. Para tempo de carteira. Nós isso não tem que desaparecer. A parte da Pena A parte da Pena A parte da Pena A cruz A cruz está lindíssima A parte da Pena A parte da Pena A parte da Pena A parte da Pena